Existem técnicas que possibilitam testar seu sorriso antes do resultado final do tratamento. Olá, neste vídeo vamos falar sobre os testes que realizamos antes de finalizar um tratamento de mudança de sorriso. Simulações com fotografias ou sobre modelos de gesso são alguns dos recursos pra lá de essenciais. A técnica com facetas provisórias em resina, chamadas de mocap, é uma excelente maneira de visualizar o resultado final aproximado nos tratamentos com facetas em porcelana. Também conhecida como test drive para facetas, ela otimiza os resultados finais dos tratamentos dentários, diminuindo assim o risco para frustrações com os procedimentos com laminados cerâmicos. Já as simulações digitais, que são realizadas a partir de fotografias, merecem cuidados especiais por parte dos pacientes. É que esses resultados são menos realistas, principalmente no que diz respeito à cor do procedimento. Por isso, a função dessa técnica é meramente auxiliar o dentista na construção do melhor desenho para o seu sorriso. Eu digo desenho porque a forma e disposição dos dentes na arcada interferem na personalidade do sorriso do paciente. Chamamos isso de visagismo. Em outro vídeo vamos abordar mais sobre esse assunto visagismo. Mas, no geral, entre todas as técnicas, os mockups são, sem soma de dúvida, o melhor, mais eficiente, o que mais se aproxima do resultado final com o tratamento de facetas de porcelana. Por isso, sempre repito que os trabalhos que realizamos com facetas de porcelana ou as lentes de contato dental trazemos o paciente para a decisão do tratamento. E seguindo todo o protocolo que utilizamos, fica muito difícil não acertar o sorriso como o paciente gostaria. Desta forma, temos 100% de sorrisos satisfeitos. Não deixe de caminhar este vídeo a um amigo ou um parente que está precisando fazer um tratamento com laminados cerâmicos. Te vejo no próximo vídeo.